Prepara-se! Bem-vinda à Arcádia. Porque você está prestes a embarcar em uma jornada incrível. Conheça esse troll maluco que só quer uma coisa. Virar o mais forte desse universo. Em um mundo repleto de desafios, inimigos formidáveis e cheio de segredos, ele está determinado a provar que até os bagunceiros podem virar lendas. Se prepare para rir. Se emocionar. E se surpreender juntos com as aventuras desse troll em World's Strongest Troll. A jovem que pairava no ar naquele momento ampliou seu bastão, transformando-o em uma imensa e brilhante varinha cor de rosa. Apontava para as pessoas lá embaixo, proclamando a necessidade de se livrar das coisas inúteis. Com uma expressão satisfeita, solicitava a todos que contribuíssem com ouro. Num gesto repentino, ela golpeou seu bastão contra as pessoas, rachando o chão. Os presentes na área ficaram levemente assustados, questionando o propósito daquela figura peculiar. Alguns notaram que o golpe da pequena provocou alterações no mapa. A feiticeira estelar, também presente, conseguiu escapar, garantindo sua segurança. Outra participante, chamada Cassias, percebeu que o evento estava iniciando. Ao que tudo indicava, os principais personagens desse acontecimento estavam surgindo, destacando-se uma jovem de cabelos rosados com o apelido Angélica. Tex não demonstrou qualquer sinal de susto. Ele permaneceu lá, observando impassível enquanto o ambiente ao seu redor passava por uma transformação drástica. O cenário alegre do parque de diversões parecia dissolver-se diante de todos, substituído por uma atmosfera mais sinistra e noturna. O mapa alterou-se instantaneamente, deixando as pessoas perplexas sobre o novo local. A pequena garota, com seu bastão atrás das costas, ainda estava presente. O sistema distribuiu o item do evento, concedendo a todos a lança de bambu. O protagonista ficou encantado com o quão poderoso esse item parecia ser. A NPC responsável pelo evento expressou grande satisfação devido ao número de participantes ultrapassar os 3 milhões, indicando uma competição intensa, especialmente considerando que o jogo era de sobrevivência. Um painel com a quantidade de pessoas vivas foi projetado no céu para que todos pudessem acompanhar. Ela começou a falar com animação, mas subitamente sua voz doce transformou-se em uma exigência sedenta por sangue, gritando, de agora em diante todos devem se eliminar uns aos outros, até que reste apenas mil pessoas. Esse cenário foi o suficiente para que todos ao redor agarrassem seus bastões de bambu, gritando como selvagens desenfreados. Uma batalha caótica começou, com golpes sendo desferidos até a morte. A menina cruzou os braços, mantendo um sorriso maligno, encontrando toda a situação incrivelmente interessante. Ela não poderia imaginar que uma batalha pudesse se tornar tão feroz logo de início. Em meio ao caos, um jogador desesperado apelou para que todos moderassem suas ações. Alertou que continuar assim resultaria em um purgatório infernal, insistindo na necessidade de organização. No entanto, suas palavras foram interrompidas por um jogador punk que o xingou e atacou. O agressor começou a se gabar por ter eliminado o décimo nono colocado e alcançado o nível 23 em pouco tempo. No entanto, sua comemoração foi interrompida quando uma lança de bambu perfurou seu corpo. Do alto, a pequena NPC assistia, achando patético o desperdício de energia por parte daqueles que não tinham planos de alcançar uma posição elevada. No entanto, a verdade é que nada disso parecia ter importância. Não era como se todos naquela competição fossem destinados a serem perdedores. Mais uma vez começaram a surgir os personagens principais desta temporada. Cassias, Stella e, é claro, o nosso protagonista, Dex. Falando nele, Dex parecia bastante entediado, pensando que todos aqueles ao seu redor eram simplesmente perdedores. Mas fazia sentido. Afinal, com esse item, eles tinham o poder nas mãos, capaz de eliminar qualquer usuário com um único golpe. Com tal poder ao alcance, quem não gostaria de usá-lo? No entanto, esses pensamentos foram interrompidos por um barulho que chamou a atenção de Dex imediatamente. Alguém tentou surpreendê-lo, atacando-o, mas Dex conseguiu se esquivar instantaneamente. O agressor ficou indignado, pensando que Dex havia fugido por medo. Ele comentou que, ao observar o equipamento de Dex, parecia que ele era apenas um novato, insistindo incessantemente para que sacasse sua lança de bambu. Dex apenas suspirou e alertou o rapaz para olhar para cima. Quando ele o fez, algo vinha em sua direção, surpreendendo-o. Uma lança de bambu voava em sua direção, atingindo-o em cheio. Em seguida, Dex segurava o bastão, enquanto o corpo do outro jogador caído no chão se desintegrava. Nosso protagonista virou-se para Tan e perguntou se poderia usar a habilidade Divine Descent no mapa, pois precisava de algo para se esconder. Tan respondeu afirmativamente, explicando que, se houvesse plausibilidade, era possível usar a habilidade a qualquer momento e em qualquer lugar. O vampiro utilizou seu poder e, imediatamente ao redor dele, formou-se um círculo roxo. Nesse momento, Dex pediu um favor a Tan, que cuidasse da pessoa que ele havia escolhido anteriormente, e Tan compreendeu prontamente. Nesse instante, Dex ficou satisfeito ao descobrir algo praticando essa habilidade. Acontece que a Divine Descent não só podia convocar pessoas, mas também demônios sem formas. Um demônio roxo foi invocado, combinando-se com a habilidade Haunting Twilight. Essas habilidades em conjunto seriam excelentes para usar neste evento. Dex passou por uma transformação. Um poder roxo irradiava ao seu redor. Observando a mão transformada, ele sorriu, lembrando que ataques físicos não causavam efeito contra ele. Na cena seguinte, um jogador tentou atacar nosso protagonista, mas foi uma ação inútil, como se estivesse atingindo uma forma vazia. O jogador ficou perplexo, questionando como a lança de bambu não tinha efeito sobre Dex, considerando que seu golpe deveria resultar em morte instantânea devido ao efeito de ignorar todas as defesas. A verdade era que o Dex não havia sido atingido. O jogador não podia compreender o que estava acontecendo, e isso deixava nosso protagonista extremamente satisfeito. O que o jogador viu foi apenas o Dex se esquivar de seus ataques, proporcionando uma vantagem extraordinária a Dex, que não hesitou em acertar seu oponente. Nesta competição, assim como em outros jogos de Battle Royale, eliminar inimigos era apenas um recurso adicional. A sobrevivência era o mais importante. Agora, Dex podia se mover sem ser detectado. Tan ficou impressionado e questionou se a intenção dele era ocultar sua forma para analisar movimentos e ações. No entanto, Dex, olhando para cima, perguntou do que Tan estava falando. Ele estava usando essa habilidade para aproveitar o evento ao máximo. Em resumo, se não há testemunhas, é como passar despercebido no evento. Tan ficou chocado com a sagacidade que o protagonista demonstrou nesse momento. E eu também. Dex estava pronto para começar discretamente, mas grandiosamente, o massacre. Após um período, a cena se desloca para Stella, que estava no centro de um círculo dourado, pensando sobre o quão entediante estava para ela. Embora tivesse derrotado vários jogadores até aquele momento, nada conseguia satisfazer seu desejo. Com um sorriso ameno, ela percebeu que havia apenas uma pessoa que poderia satisfazê-la. Uma expressão encantada apareceu em seu rosto, enquanto colocava uma mão no rosto e outra no peito, declarando que iria encontrá-lo a qualquer custo. Não muito distante dali, um grupo de pessoas estava venerando o item, com um dos jogadores erguendo a lança de bambu acima da cabeça. Expressando suas ideias com fervor, ele afirmava que antes desse momento, todos eram diferentes. Mas agora, com a bênção da lança de bambu, todos deveriam se unir com determinação. O homem enfurecido proclamou com veemência, hoje nos livraremos dos bastardos ranqueados que desfrutaram de seu reinado de tirania sob o manto do poder. Vestindo trajes exclusivos para o evento, o grupo se autodenominava os revolucionários da lança de bambu. Eles se encontravam diante de um jogador, pedindo-lhe que se tornasse a ponta da lança da revolução, chamando-o de usuário desconhecido. E para a surpresa de todos, lá estava Dex, com uma expressão entediada, suspirando enquanto comentava Ah, nossa! Existem tantos tipos de pessoas! O homem apontou na direção de Dex, ordenando que todos os revolucionários dessem a ele o tratamento que merecia. Imediatamente, os jogadores do grupo começaram a gritar e avançar em direção ao protagonista com a intenção de eliminá-lo. Como era de se esperar, nenhuma das lanças o atingiu, Seu corpo se esquivava como fumaça, deixando os agressores assustados e confusos, perguntando-se Como? Independentemente do como, Dex parecia estar se divertindo bastante com a confusão que causava, enquanto o sistema alertava que esse usuário não podia ser atacado. A verdade era que isso era uma das passivas do Haunting Twilight, chamada Unstable Presence, que tinha o efeito de anular completamente todos os ataques físicos. O jogador revoltado alegou que aquilo era uma trapaça, mas Dex explicou que não se tratava de uma artimanha, mas sim do efeito de uma passiva. Contudo, o jogador segurou sua lança de bambu com raiva, proclamando que isso sim seria uma trapaça. Dex se posicionou para atacá-lo, conseguindo atingir os quatro jogadores de uma vez, deixando o líder da revolução chocado com a habilidade demonstrada sem a utilização de uma habilidade específica. Em seus pensamentos, o líder questionou o quão alta a sincronização da cápsula precisaria ser para realizar algo assim. Vale ressaltar que a média de sincronização para adolescentes considerada alta é acima de 20%, enquanto a de nosso protagonista é de 92,89%, conforme determinado em seu último teste. Dex continuava se divertindo, após derrotar os jogadores indo em direção ao próximo, o que colocou o líder da revolução em uma situação difícil. Ele trincou os dentes, sentindo-se apavorado, mas Dex conseguiu acertar um golpe certeiro em seu oponente. O resultado foi a aniquilação do último revolucionário da lança de bambu, deixando o jogo completamente desequilibrado a favor de nosso protagonista. Todas essas pessoas confiaram unicamente na lança de bambu, o que não era nada atraente para Dex, deixando-o mais uma vez entediado. Dex permaneceu parado diante de uma imensidão azul, segurando sua lança, afirmando que seria descuidado se revelasse nesta fase do jogo. Em seguida, várias notificações de texto surgiram diante dele, informando que havia derrotado mais de mil pessoas com a lança de bambu, conquistando assim o título de Revolutionary of Equality, ou seja, revolucionário da igualdade. Ao olhar para cima, Dex viu no registro da placa que finalmente tinham alcançado 2.813 pessoas vivas. No início, dezenas de milhares eram eliminados por hora, mas à medida que o número de inimigos fracos diminuía, a velocidade da queda no contador também diminuía. Desanimado, Dex concluiu que precisava acelerar as coisas, mas o mapa era tão grande que era difícil encontrar as pessoas individualmente. De repente, uma menina gritou bem alto, Espere! Você aí! Saia da frente! Surpreso e sem entender, Dex olhou para o lado e uma jogadora vinha em sua direção tão assustada quanto ele. Ela fechou os olhos e trincou os dentes, pensando que não conseguia parar e que colidiriam um no outro. No entanto, ela ultrapassou o corpo dele como um fantasma, o que a deixou intrigada. A jogadora caiu com tudo no chão e Dex acabou perguntando se ela estava bem. Ela se levantou desesperada, perguntando quem ele era e se era um fantasma. Dex, desconfortável, respondeu que era algo bem parecido com isso. Ele olhou para a menina e se perguntou o que poderia estar acontecendo com ela. Parecia ser uma novata, mas será que uma novata poderia ter sobrevivido até agora? No mesmo momento, Estela apareceu rindo como sempre, ficando corada ao dizer que eles tinham se encontrado de novo. O nosso protagonista olhou para o lado com um olhar incrédulo, dizendo, Você. Estela ficou super feliz por vê-lo. Ela tinha sentido algo quando eles se cumprimentaram antes. E o fato de ele ainda estar significava que há algo especial nele. Logo em seguida, a menina de cabelo cor de rosa, Angélica, apareceu com uma expressão sofrida, pedindo ajuda. Dex baixou a cabeça, analisando a situação, virou-se para Angélica e perguntou por que deveria ajudá-la. Ela olhou para Dex com os olhos assustados, enquanto ele continuava explicando que, julgando pela situação, ela estava sendo perseguida por essa pessoa. Então, ele fez a pergunta novamente. Por que ele deveria se envolver e ajudá-la? Dex refletiu consigo mesmo que não era apenas isso. Estela era uma oponente forte, ocupando o segundo lugar no ranking geral, e ainda pertencia à classe de mago. Mesmo que não pudesse morrer de ataques não causados pela lança de bambu, a magia ainda funcionava, tornando-a verdadeiramente irritante. Estela achava o protagonista mais estranho do que ela tinha imaginado, e por esse motivo, gostava ainda mais dele. Dex então levantou suas mãos em forma de despedida, dizendo que ela poderia continuar, apenas ressaltando que não era muito bom enfrentar um jogador ranqueado naquele momento, sendo ainda muito cedo para esse tipo de confronto. Por isso, achou melhor se retirar o mais rápido possível. Angélica apenas olhou para ele, meio sem graça e timidamente diante dessa atitude. Entretanto, logo o sistema atualizou uma nova quest, deixando Dex bastante surpreso. Um pouco mais afastado dele, Estela estava em pé diante de Angélica, enquanto a última estava jogada no chão, aceitando o seu fim. Dex olhou para essa situação irritado, xingando a situação toda, pois agora precisava se intrometer. Na próxima cena, Dex parou à frente de Angélica, afastando o ataque de Estela. A bruxa estelar ficou altamente irritada, perguntando o que ele estava fazendo. Em resposta, Dex, com os dentes trincados e tão irritado quanto ela, disse que também não sabia. Então, de forma bem aborrecida, Dex afirmou que o sistema apenas pediu para protegê-la, amaldiçoando o jogo infinitamente. A missão que ele tinha recebido dizia, você que está trabalhando dia e noite para transformar este mundo em uma cena de grande caos. No entanto, para realizar um trabalho tão grandioso, será difícil prosseguir sozinho. Para criar o mundo com o qual você está sonhando, produza alguns colaboradores nos quais possa confiar para ajudá-lo. Um emblema especial aparecerá sobre aqueles que você deve transformar em colaboradores. Dependendo da influência de seus colaboradores, a plausibilidade concedida também será diferente. Nesse momento, Angélica radiava de felicidade, e sobre a cabeça dela estava um item dourado, informando que ela era uma das colaboradoras em quem Dex deveria confiar. Quando Angélica começou a jogar Arcádia, a primeira impressão que teve foi se perguntar se isso realmente era um jogo. Ela ainda se sentia deslocada no meio da cidade, com uma expressão tensa, pensando que não deveria estar ali. Aquele era um mundo especial. E como resultado, este mundo não parecia combinar com alguém como ela, que sempre viveu uma vida muito convencional. Até que um NPC encontrou essa menina que parecia estar perdida, falou que deveria ter sido algum tipo de destino, e perguntou se ela gostaria de se tornar sua aluna, mostrando como as coisas funcionariam. O NPC explicava enquanto passavam por diversos cenários que, quando se tratava de magia, expandir a mente era o mais importante. Além disso, só nesta Terra, se você refletisse sobre o vasto mundo e se dedicasse às grandes perspectivas e ideias, seria capaz de alcançar a iluminação. No céu, ela falava que, olhando para ele, assim como a luz das estrelas e do luar, lindamente brilhantes. A mulher era uma grande maga, fascinada pelas estrelas e pela lua que sempre brilhavam em contraste com os outros. Ela ainda explicava que a magia especial e a iluminação que atingiu foram transmitidas a dois alunos, e um daqueles dois alunos era a feiticeira luz das estrelas, Estela, e a feiticeira do luar, Angélica. Após transmitir todo o seu conhecimento para as duas, o NPC iria embarcar em uma longa viagem, e esse era o último presente que ela daria. Ela explicou, o dia em que esses dois grimórios se combinarem será o dia em que um grande mago superará os limites e características de um ser humano. Este grimório representava uma oportunidade de se tornar um grande mago, e deu ao convencional de Angélica a chance de prosseguir até o fim. No entanto, essa grande oportunidade poderia ter se transformado em uma maldição. Voltando para o momento em que nosso protagonista ficou na frente de Angélica, altamente irritado com o jogo e xingando este momento, Estela, demonstrando estar com muita raiva, perguntou se Dex estaria brincando com ela, já que tinha acabado de dizer que não iria interferir. Dex reconhece a força dela, mas oferece a opção de que ela poderia simplesmente sair, deixando a menina para depois. No entanto, Estela nem cogitou a possibilidade. No início, ela se assustou com Dex pedindo para ela ir, mas logo em seguida sorriu e disse, — E se eu não quiser? Então não terei outra escolha. Dex então saca sua lança de bambu, sorrindo como ela, dizendo que neste caso teria que eliminá-la à força. Estela, por sua vez, também sacou sua lança afirmando que isso não seria algo tão fácil como ele estaria imaginando. Logo em seguida, jogou um feitiço de Chain Lightning para cima dele, algo que Dex não poderia evitar ou simplesmente bloquear. Dex foi atingido e logo recebeu a mensagem de que sua energia caiu rapidamente, encontrando-se em estado de desaceleração. Como resultado, a velocidade de seu corpo seria temporariamente reduzida. Sem deixar o tempo passar, outra magia foi lançada. Fire Boat, seguido de Magic Hold, Entangle e Wind Cutter. Angélica entrou em desespero, sabendo que Estela estava tentando acabar as coisas rapidamente. Ela gritou informando que Dex não poderia tentar bloquear. Todas as magias lançadas contra ele tiveram um impacto muito forte, acertando-o. A menina de cabelos rosas ficou assustada enquanto várias notificações sobre o nosso protagonista apareciam. O sistema informava que ele estava em condições críticas, todas as suas habilidades seriam diminuídas e o Invencível havia sido ativado. A morte foi temporariamente anulada, pedindo que tivesse cuidado com a lança de bambu. Dex, se recuperando do ataque, achava que o evento era muito justo, pois ele não morreria se não fosse por uma lança de bambu. Estela surgiu entre a fumaça do intenso ataque se aproximando, enquanto Dex apenas expressava desapontamento. Ele acabou se ajoelhando diante de sua oponente. Ela afirmou que estava nervosa, sem motivo. Pensava que ele secretamente poderia ser forte e não esperava que ele fosse cair nesses tipos de ataques tão descuidadamente. Estendendo sua lança, ela pediu para o nosso protagonista não ficar chateado por ser eliminado deste evento por ela quando se encontrassem depois, afinal, foi Dex que tinha atrapalhado seus assuntos. Ele olhou para cima com um sorriso e disse que isso era apenas um evento. Então não havia necessidade de ficar chateados um com o outro. Ela sorriu, achando que ele era uma pessoa realmente interessante, e então lançou sua lança contra Dex, se despedindo. No entanto, o que ela não esperava é o sistema notificá-la de que ela não poderia atacá-lo, deixando-a bem surpresa. Dex aproveitou a oportunidade e contra-atacou, perfurando o corpo de Estela com a lança de bambu. Com um sorriso no rosto, ele apenas repetiu o que disse anteriormente. Não era para ficarem chateados uns com os outros por morrer, afinal, é apenas um evento. Ela ficou muito brava, chamando Dex de um bastardo covarde e perguntando que truques ele estava usando. Mas não deu tempo para muita coisa. O corpo de Estela se desintegrou, deixando o nosso protagonista sozinho e agradecendo que, se não fosse o efeito de invencibilidade, ele teria morrido sem ao menos poder se mover. Angélica deixou o bastão dela cair com a surpresa de ver essa batalha, admirada por ele ter vencido a segunda colocada no ranking geral. Mesmo ela, que estava sendo ajudada, não poderia prever essa vitória por parte dele. Mas os efeitos do ataque de Estela permaneceram em Dex, que se questionou quem seria essa maga tão forte. Angélica saiu correndo para perto dele, se desculpando e perguntando se ele estava bem, enquanto ele apenas estava imóvel, dizendo que tinha quase morrido, mas estava bem. Então, a menina de cabelo cor-de-rosa curvou a cabeça em forma de agradecimento por ajudá-la, deixando-o um pouco surpreso. Ele achava que não precisava de agradecimento e perguntou por que ela estava sendo perseguida pela segunda colocada no ranking. A menina sem graça afirmou que era uma longa história, mas resumindo, o seu mestre havia deixado alguns itens antes de partir, dizendo que se uma pessoa os fundisse, se tornariam muito forte. Então, Estela ficou louca e perseguiu Angélica na tentativa de matá-la e pegar esse item. Dex questionou o que ela faria agora, querendo uma ação por parte de Angélica. Ele explicou que seu oponente não era outro usuário qualquer, mas sim o top 2. Em seguida, perguntou quanto tempo ela jogaria enquanto é incansavelmente perseguida. Será que ela não seria capaz de caçá-la em troca? Angélica, cabisbaixa, disse que não seria capaz de fazer tal coisa, uma vez que seu nível era 43. Isso deixou Dex pensativo, pois a menina não era nem de nível baixo nem médio. Observando as vestimentas que ela usava, descobriu que sua roupa era do padrão de nível 20 e os acessórios que ela tinha eram recompensas de quests de nível 15. Sem graça, ela tentou se justificar, dizendo que não tinha muito dinheiro, já que passava a maior parte do tempo fugindo. Neste instante, Dex se surpreendeu com seu pensamento. Será que ele poderia testar esse poder? Animado, ele a pegou em seus braços, deixando a pobre menina corada e assustada enquanto se aproximava, dizendo, Conceda plausibilidade. Agora me dê todos os seus itens. Ela retirou todos os seus pertences, assegurando que havia seguido suas instruções e se sentiu um tanto constrangida por estar seminua. Perguntou-lhe se aquela situação não parecia um tanto estranha. Ele solicitou que Angélica se afastasse um pouco, pois precisava realizar um teste e ela simplesmente concordou. Enquanto isso, em seus pensamentos, a garota se questionava por que ele sequer a olhara por um segundo. Sentiu-se um tanto tola por estar nervosa com isso, percebendo que a atitude dele demonstrara ser mais confiável do que ela imaginava. Ao analisar os equipamentos com base no que ela havia mencionado, ficou evidente que ela os utilizara por um longo período. Dex estendeu a mão em direção aos dispositivos e pronunciou as palavras Conceder plausibilidade. Essa atitude deixou Angélica assustada e ela repetiu as palavras que ele havia dito sem compreender completamente. De repente, um raio dourado envolveu os equipamentos, alterando-os por completo para o status de rank único. O cajado Staff of Poverty agora possuía um poder de ataque e poder mágico, ambos pontuados em 10. Além disso, apresentava efeitos de redução de 50% no dano e na velocidade de lançamento ao atingir o terceiro círculo. A velocidade do lançamento mágico aumentava em 10% no segundo círculo. Ao chegar ao primeiro círculo, tanto o dano quanto a velocidade de lançamento mágico aumentariam em 100% com execução imediata. Sua vestimenta, denominada Rob of Poverty, agora ostentava um poder de ataque de 300 pontos e um poder mágico de 400 pontos. Adicionalmente, apresentava efeitos notáveis. O recarregamento de magia no terceiro círculo aumentava em 100%. O tempo de cooldown diminuía em 50% no segundo círculo. E, por fim, o resfriamento do primeiro círculo mágico experimentava uma redução de 100%. Os sapatos, batizados como Shoes of Poverty, proporcionavam um aumento de 10% na velocidade de movimento. Quando a magia do terceiro círculo superior era utilizada, a velocidade de movimento do usuário diminuía em 100% por 10 segundos. No segundo círculo, a velocidade de movimento do usuário aumentava em 10% por 10 segundos. Por fim, no primeiro círculo, a velocidade de movimento do usuário alcançava um aumento de 200% por 10 segundos. Dex sorriu ao perceber que suas habilidades haviam obtido sucesso, fortalecendo os equipamentos conforme suas expectativas. Os efeitos de plausibilidade da concessão variavam de acordo com a forma como os itens alvo eram utilizados. Angélica colocou novamente seus equipamentos, visivelmente atônita, questionando se eles realmente eram seus. Dex prontamente confirmou que sim, explicando que haviam sido fortalecidos desde que ela os utilizara, embora a interpretação pudesse ser um tanto ambígua. Ele assegurou que ela poderia usá-los com confiança desde o início. agradecendo de maneira um pouco tímida, Angélica expressou sua gratidão, reconhecendo que aquilo era algo pelo qual realmente deveria agradecer. Contudo, em seus pensamentos, surgia a dúvida sobre a razão pela qual Dex estava sendo tão generoso com ela. Movida pela curiosidade, ela perguntou diretamente o que ele era, deixando Dex inicialmente surpreso. Em seguida, ele se aproximou dela, sorriu de forma gentil e respondeu, para ser franco, sou apenas seu colega. Estendendo a mão em um gesto amigável, Dex acrescentou que agora eles se veriam com mais frequência, enviando em seguida um pedido de amizade. Ao receber a solicitação de amizade de Dex, Angélica ficou super empolgada e feliz. Caminhando juntos, Angélica expressava sua gratidão pela gentileza de Dex ao criar itens incríveis de repente. No início, ela achava tudo um tanto suspeito, mas logo todas as suas dúvidas se dissiparam. A empolgação de Angélica com essa nova amizade era evidente e a ideia de ser adicionada pelo famoso Dex a fascinava. Enquanto caminhavam, Dex olhou para a garota e fez uma observação. Ele reconheceu que confiava nela, mas queria deixar claro que não poderia revelar sua identidade a ninguém. Angélica respondeu prontamente, assegurando que não tinha motivos para fazer algo assim. De forma discreta, Tan, o companheiro de Dex, apareceu em seu ombro, indagando se seu mestre estava bem e mencionando que Dex preferia manter sua identidade em segredo. O protagonista explicou que tinha algo em mente. Agora que era público que estava jogando Arcádia devido aos incidentes na casa de leilões, não havia necessidade de esconder seu nome de alguém que merecesse sua confiança. Ele estava ponderando sobre como queria ser percebido pelas pessoas, como alguém do bem ou alguém do mal. De repente, Angélica chamou a atenção de Dex, pedindo para que ele olhasse para o telão, pois a primeira rodada estava prestes a terminar. No telão, eram projetados mil e duas jogadores sobreviventes. A ansiedade aumentava, pois apenas duas pessoas restavam para alcançarem os mil sobreviventes. A incerteza pairava sobre quem seria eliminado nesse período, mas certamente eram momentos de grande azar para alguns. Em seguida, dois jogadores desconhecidos entraram em cena. Exibindo confiança, zombaram de Dex e Angélica, afirmando que seriam os próximos a serem eliminados. Essa provocação não foi bem recebida por Dex. Os jogadores misteriosos se revelaram. Um era alto, de cabelos compridos e musculoso, enquanto o outro tinha cabelos roxos e era um pouco mais magro. O jogador alto riu dos equipamentos de Dex e Angélica, questionando como eles haviam sobrevivido até agora. No entanto, o outro jogador interveio, afirmando que isso não importava, pois, de acordo com as vestimentas deles, era evidente que eram novatos, perfeitos para serem caçados. Dex abriu um sorriso agradecido pela chegada dos dois jogadores, percebendo que era um momento ideal. Dirigindo-se a Angélica, perguntou se ela poderia fazer algo por ele. No entanto, ela, claramente assustada, sugeriu se esconder para não atrapalhar. Dex riu, apontou o dedo e esclareceu que não era isso que ele queria. Na verdade, ele queria ver o desempenho dos seus novos equipamentos e o que ele realmente queria era que ela derrotasse os dois jogadores. A alma de Angélica parecia escapar do seu corpo com um pedido tão surpreendente. Seus olhos se arregalaram e várias gotas de suor expressavam o pânico que a tomava. Os dois homens ficaram indignados com essa atitude, avançando imediatamente em direção à Angélica. Sem hesitar, a jovem segurou seu bastão, equipando instantaneamente todo o set Poverty. Os efeitos do novo conjunto foram acionados e, sem pensar muito, ela ergueu a mão e disse Shield! Acima dela, um escudo surgiu, impedindo que os dois jogadores avançassem. O jogador de cabelo roxo achou a atitude de Angélica fofa, considerando-o ingênuo acreditar que poderia bloquear os ataques da espada dupla cerebral com uma simples habilidade de escudo mágico de um círculo. Com ferocidade, ele ameaçou. Uma vez que esse escudo se quebrar, vou acabar com você com um golpe adicional. Aos poucos, o escudo começou a rachar e Angélica se esforçava ao máximo para mantê-lo. No entanto, se necessário, ela não teria outra escolha a não ser recorrer aos métodos que Dex tinha ensinado. De repente, Angélica começou a invocar vários escudos, afastando cada vez mais os jogadores dela até que um deles caiu no chão atingido. O outro jogador, enfurecido, não conseguia admitir a ação tomada por ela, questionando o que seria aquilo. Dex, de braços cruzados, assistia satisfeito, explicando para si mesmo que os equipamentos que ele tinha feito com plausibilidade para Angélica eram um pouco ambíguos. Enfrentar monstros de alto nível seria um desafio, mas ele não poderia subestimá-los, especialmente considerando o efeito do set. Nas definições de efeito, o consumo de mana foi reduzido em 90% para magias do primeiro círculo, 50% para o segundo círculo e aumentado para 1000% para o terceiro círculo. Como resultado, Angélica poderia usar infinitamente a magia do primeiro círculo. Nesse momento, a menina estava envolta por um centelhante roxo, com vários feixes de pequenas luzes planando ao seu redor. Seu oponente olhou abismado para eles e, com um sorriso, perguntou se era só isso que ela tinha para oferecer. No entanto, um desses feixes foi em sua direção como um míssil. Logo em seguida, uma notificação informou que só restavam mil sobreviventes, marcando o término da primeira rodada da competição de lança de bambu. Angélica segurou sua lança, marcando o nascimento de uma nova jogadora. A grande maga do primeiro círculo, a psicopata do PVP e uma rara maluca que vai bater até a morte. Isso é o que o dia de hoje representava para ela. A menina estava extremamente feliz, compartilhando com entusiasmo com Dex que tinha conseguido derrotar os dois jogadores. Dex, por sua vez, recebeu várias notificações do sistema informando que ele tinha ganhado a confiança da destinatária e a player Angélica foi cadastrada como ajudante. Com base nas jogadas deste ajudante, ele receberia plausibilidade como recompensa, acumulando 243. Meio sem jeito, Dex olhou para ela, que estava diante da cidade vazia. Nesse instante, ele pensou que, agora que isso tinha acontecido, esperava que ela se tornasse um verdadeiro monstro. Entretanto, Angélica estava sendo observada pela tela de um televisor do diretor que ficou empolgado com tudo isso. Ele finalmente tinha encontrado o jogador misterioso, Dex. Uma notificação apareceu no meio de sua tela informando que ele não tinha autoridade para verificar as informações do usuário escolhido. O diretor, sem esconder sua felicidade, afirmou que não poderia prever os planos de Dex, mas, desta vez, não permitiria que ele simplesmente fizesse o que quisesse. Não demorou muito para que o NPC do evento estivesse novamente no local onde ainda havia vários jogadores remanescentes. A segunda rodada do evento das lanças de bambu estava prestes a começar. Ela se dirigiu aos jogadores informando que haveria mudanças que eles nem poderiam imaginar. Analisando o sistema, a NPC explicou que esperava que os sobreviventes fossem principalmente jogadores de alto nível, mas notou que havia mais jogadores de níveis médios e baixos vivos. Surpreendentemente, havia até mesmo usuários de nível 43 que conseguiram permanecer vivos, o que era incrível. A pergunta que surgiu era se isso era resultado de sorte ou talento. Neste momento, a NPC, sem querer, pisou no calo de Angélica, que se sentiu alfinetada e tensa. No entanto, a NPC, com um sorriso e pulando de emoção, afirmou que descobririam na próxima rodada. Antes de começarem, ela precisaria explicar algumas mudanças de emergência. Neste momento, todos os bastões ficaram roxos e brilharam nas mãos dos jogadores enquanto fogos estouravam no céu para marcar a mudança. A NPC, vestindo um chapéu de formatura, começou a explicar que, embora não fosse trapaça, foi determinado que habilidades especiais eram muito vantajosas na competição, então houve uma modificação parcial. Agora, além da lança de bambu poder atacar fisicamente, ela também estaria ignorando a magia. Em outras palavras, efeitos que bloqueiam ou anulam ataques físicos não seriam mais capazes de impedir as lanças de bambu. Essa mudança deixou Dex em uma situação complicada. Além de todo o evento ter sido feito para ele, essa regra específica o colocaria em desvantagem. Tan, indignado, afirmou que era claro que isso foi feito para prejudicar Dex. Diante disso, o que ele poderia fazer? Surpreendentemente, isso não abalou nosso protagonista, que soltou um sorriso ao se sentir ainda mais desafiado. Com os olhos emitindo empolgação, ele respondeu, Eu costumo não evitar aqueles que tentam vir para cima de mim. Vamos ver o que eles podem fazer. Outros jogadores também expressaram suas preocupações sobre as alterações explicadas pela NPC. Uma mulher de cabelos curtos e loiros opinou que isso seria muito OP para ser verdade. Nenhuma habilidade conhecida poderia anular ataques físicos ou bloqueá-los completamente. Ela questionou quem teria feito algo assim. O NPC responsável continuou a explicar que todos estavam preocupados que itens especiais tivessem levado à perturbação do equilíbrio. A competição da lança de bambu é uma batalha de igualdade, então seria injusto. Portanto, na segunda e terceira rodada, ninguém poderia utilizar os efeitos de outros equipamentos, além da arma. Os jogadores só deveriam lutar com suas habilidades e a lança de bambu. Essa decisão prejudicaria a Angélica também, já que ela tinha usado os efeitos de seu conjunto de equipamentos. A competição agora se tornava um verdadeiro teste de habilidade e estratégia, sem o suporte dos efeitos especiais dos equipamentos. A NPC continuava a explicar as mudanças, informando que aguardavam ansiosos pela segunda rodada que começaria em breve. Ela perguntou, meio afirmando, se ninguém tinha reclamações. Dex não ficou satisfeito, mas manteve suas queixas apenas em seus pensamentos. Afinal, não faria diferença falar algo, já que não estariam dispostos a ouvir. Então, por que se dar o trabalho de perguntar? Em seguida, a NPC mostrou o mapa da cidade onde estavam e explicou que, na segunda rodada que começaria agora, o gás venenoso começaria a se espalhar para dentro da cidade, começando pelo exterior do mapa. Sua velocidade era aproximadamente o ritmo de uma pessoa correndo a toda velocidade. Portanto, todos precisavam continuar se movendo sem descanso. Sem dar qualquer tipo de tempo, ela sorriu e sinalizou o início da segunda rodada. Alice, a IA de Arcadia, apareceu logo em seguida pois uma mudança foi feita em seu sistema. A autoridade do administrador de nível 3, o diretor executivo Noh Myunghan, tinha sido ativada. Alterações de emergência no patch estavam sendo efetuadas. Devido aos critérios inconsistentes de julgamento do sistema Alice, uma penalidade seria parcialmente imposta, alterando parcialmente as limitações da competição de lança de bambu. O diretor executivo parecia animado e determinado, acreditando que tinha alcançado seu objetivo. Um dos programadores preocupado virou-se para ele e questionou se realmente tudo ficaria bem, visto que o CEO tinha dito para evitar penalidades se possível. No entanto, o diretor estava confiante, assumindo toda a responsabilidade por essas alterações e garantindo que não precisava se preocupar com isso. Expressando grande raiva por Dex, o diretor executivo continuou falando que esse usuário era a mesma pessoa que criou o problemático item de rank único, Bloodsucker. Portanto, seria um benefício absoluto do administrador poder expor sobre essa situação. Acima de tudo, a competição de lança de bambu tinha o propósito de resolver o ressentimento entre os usuários. Era a carta coringa oculta da filial da Coreia. Olhando para Dex e Angélica através da tela, ele afirmou que precisariam eliminar jogadores problemáticos como ele durante a segunda rodada a todo custo. Nosso protagonista estava conversando com Angélica sobre se separarem a partir daquele momento, mas que deveriam se encontrar durante a terceira rodada. Esse pedido deixou Angélica assustada. Ela não achou justo, pois parecia que ele estava implicando que ela era inútil por não poder usar seus itens e por isso queria se livrar dela. De forma séria, Dex a chamou de idiota por pensar assim. Ele ressaltou que foi ele quem melhorou seus itens em primeiro lugar e que se estivesse procurando alguém para usar, não teria avançado com ela desde o início. Além disso, ele poderia sair perdendo por se envolver com a jogadora top 2 Ranker. Essa resposta afetou profundamente Angélica, que admitiu que todas as coisas que ele disse eram verdade. Então, ele soltou um suspiro, abrindo um leve sorriso e expressou que estava apenas brincando com ela. Fazendo um cafuné em Angélica, Dex ressaltou que ele apenas achava que não seria mais capaz de protegê-la daquele momento em diante. Essa atitude acabou deixando a menina corada. Ele explicava que os truques que ele estava planejando não se estenderiam a ela no momento, o que restou para ela apenas entender a situação. Dex se virou ao se despedir, ressaltando que ela poderia usar seus equipamentos e deveria fazer o seu melhor. Aconselhou-a a não se envolver com caras estranhos. Angélica apenas desejou que ele fosse cuidadoso também. Animadamente, ela se despediu, dizendo que esperava encontrá-lo novamente durante a terceira rodada. Vendo-o ir embora, Angélica refletiu sobre tudo o que tinha acontecido. Lembrava que ele tinha mencionado uma passiva de habilidade, sendo a razão pela qual não tinha sofrido dano de ataque físico. Por um momento, questionou-se se poderia haver alguma outra razão, mas logo decidiu parar de pensar a respeito, suspirou e disse para si mesma, ainda que fosse o Dex, não há como ele ser tão OP. Não passou muito tempo, Dex usou novamente a habilidade Divine Descent, seguida de Poison King Azakar. Sua aparência mudou para uma capa verde cheia de caveiras, com um rosto mascarado de corvo e uma cartola em sua cabeça. Um ser infernal parecia possuir seu corpo, permitindo-lhe temporariamente usar o poder desse ser divino. As habilidades incluíam Toxin Resistance Master, Absolute Poison Obstruction Rank 2, Toxin Affinity Master, Poison Antibody Formation Rank 3. Resumindo, todas as habilidades estavam relacionadas a toxinas e anticorpos para venenos. Dex demonstrava um vasto conhecimento sobre suas habilidades, classe e as passivas relacionadas. Ellie apareceu chateada com o fato de ele ter invocado dois seres infernais seguidos. Dex, tentando acalmá-la, pediu para que não ficasse assim, explicando que as habilidades de utilidade são mais eficazes do lado infernal. Nosso protagonista, então, se virou para Tan e perguntou se o que ele estava planejando não teria problemas. O demôniozinho respondeu que não, que realmente daria certo, mas expressou sua preocupação com a possibilidade de sanções serem impostas novamente por causa dessas artimanhas. Dex não demonstrava preocupação, pelo contrário, apenas sorriu por trás da máscara e fez a observação de que, às vezes, Tan parecia ingênuo demais para ser um demônio, irritando-o com isso. Iniciando uma corrida, Dex percebeu que as regras afirmavam que ele precisaria permanecer dentro do mapa. Isso era uma tentativa de forçar a situação para beneficiá-los e, por isso, ele iria na direção oposta a todos os outros. Como todos não tinham escolha se não se dirigir para o centro do mapa devido ao gás venenoso que se aproximava, o sistema forçaria as pessoas a se encontrarem e, nesse processo, teriam que lutar. Dex já tinha conseguido várias mortes na primeira rodada e, como a evasão completa da lança de bambu era impossível, agora o caminho para passar com segurança para a segunda rodada era não esbarrar em ninguém. O veneno começava a invadir o campo de batalha e Dex precisava que todos os jogadores, exceto ele, sufocassem com o gás venenoso. À medida que se aprofundava no mapa, o veneno fatal começava a cercá-lo e suas habilidades passivas começavam a ser ativadas uma por uma. Seu corpo iniciava o processo de formação de anticorpos venenosos, absorvendo o veneno pela corrente sanguínea. Enquanto nosso protagonista resistia ao veneno imposto pela segunda rodada, no centro da cidade, só se ouvia as habilidades sendo lançadas por todos os lados. Spinning Slash, Fire Arrow, Wind Walk, Shield Crasher. Parecia um espetáculo de fogos de artifício. A NPC parecia se divertir muito assistindo a tudo. Ao contrário da rodada anterior, só restavam jogadores talentosos, mesmo que as habilidades usadas estivessem em diferentes níveis. No entanto, em qualquer grupo, sempre há quem se desvie da norma. Ela se referia à jogadora Cassias, que começava a entrar em cena. Uma mulher desfilava pelo mapa com a lança de bambu em suas mãos, dirigindo-se a um grupo de pessoas preparadas para enfrentá-la. Sem perder tempo, avançou proferindo sua habilidade Chaotic Sword Dance. E sua lança começou a dançar perante aqueles oponentes, acertando um por um e desintegrando-os. No entanto, o que ela não esperava era que estava na mira de alguém que, de longe, focava em sua personagem. Percebendo a presença de algo, Cassias olhou para o lado e, usando seu reflexo, desviou de uma flecha em chamas. A flecha fincou-se no chão, mas ao seu redor, todo o cenário estava limpo. Alguém parecia entrar em choque ao perceber que ela tinha se esquivado de sua flecha, ainda mais pela distância em que já se encontrava. Cassias logo identificou a posição do seu oponente e começou a se dirigir em sua direção, dizendo, Aí está você. Conforme se aproximava, algo vermelho ficava visível em cima de uma pequena casa. Então, ela saltou para se posicionar melhor e identificou a posição exata de seu alvo. Seu oponente entrou em desespero ao vê-la acima dele e gritou, perguntando quem ela era. No meio do desespero, começou a explicar que tinha atacado a 800 metros de distância. Antes que pudesse indagar se ela pertencia a uma classe oculta, suas palavras foram interrompidas por um golpe poderoso de Cassias que deixou apenas seus rastros visíveis. Após o golpe espetacular, ela se frustrava, pois esperava que alguém específico se revelasse. Com os dentes cerrados de raiva, se questionava onde ele poderia estar se escondendo. Claro que ela se referia ao nosso protagonista, Dex. À medida que nos aproximamos dos momentos finais da segunda rodada, foi notificado que esta havia sido concluída, restando apenas dois sobreviventes. Cassias e Dex estávamos classificados para a terceira rodada. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter ficado comigo até o final e se curtiu, não esqueça de deixar aquele like maroto e comentar para mais parte, isso faz maior diferença para nós. Se você é novo, se inscreva em nosso canal e já faça aquela maratona dos vídeos para se distrair. Até a próxima.